Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo está sendo gravado por sugestão do Guilherme Felitti, que foi meu aluno e agora meu amigo. Deixou um comentário aqui no canal pedindo para que eu mostrasse como é que eu troco as cordas do violão. Temos duas ou três dicas importantes a respeito desse processo que podem facilitar muito a vida das pessoas que eventualmente não tem o hábito ou não tiveram nunca muita informação a respeito de como realizar esse procedimento. Por isso que eu peço desculpa por esse ângulo bizarro, mas ele é o ângulo mais adequado para a gente conseguir enxergar o instrumento e assim verificar qual é o processo que está sendo levado em conta. Claro que eu já estou em um processo bastante adiantado de troca dessas cordas, já troquei a primeira, vou trocar as outras todas, vou mostrar para vocês como se troca a segunda corda, que é essa que está faltando. Percebe que eu consegui deixar a primeira corda bem encostadinha aqui do lado, dependendo de quem olha, do lado esquerdo do Cravelhame. Porque a segunda corda eu vou tentar fazer com que ela passe bem pelo meio, que ela fique encordada bem aqui no meio, e a terceira corda esteja encaixada no lado direito. Isso facilita, quer dizer, a primeira corda para lá, a segunda no meio, a terceira no lado direito. Se vocês forem olhar, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui no caso da sexta corda. Eu fiz o contrário aqui, eu coloquei a sexta corda, deveria estar posicionada mais desse lado aqui. Para vocês verem como que a gente pode, tem uma certa margem de escolha, né? E onde a corda vai ficar. Mas enfim, pegamos a segunda corda, então, desenrola ela aí do jeito que vocês acharem. E tem que ser, via de regra, qualquer lado da corda pode ser colocado em qualquer lado do violão, né? A gente coloca aqui no buraquinho. A dica é estar aqui, ó. É lógico que vocês têm que passar a corda assim, e depois dá uma volta, né? Depois dessa volta é que está o segredo. Passa a corda por baixo, né? Dá uma volta por ela mesma. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Essa terceira volta é fundamental, porque vocês vão ficar segurando a pontinha dela aqui e tentar colocar essa ponta exatamente embaixo do cavalete. Ela não pode ficar assim. Não sei se está dando para ver aí na câmera, né? Mas se você deixar a última ponta da corda ficar posicionada aqui, ela não vai ficar firme. Ela tem que ficar posicionada embaixo. Então coloca embaixo e puxa pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Tá? Assim. Quer dizer, com a mão esquerda, né? A partir disso, estica bem a corda. Ela tem que ficar segura. Até ela vai dar uma amassada aqui para ficar mais ou menos estável nessa posição, mas é preciso a gente dar um pequeno tranco nela. e aí ajustar a parte do cravelhame, né? Está bem aqui. Uma volta. Não precisa colocar a corda inteira. Tá? Duas voltas. Duas entradas aqui no buraco do cravelhame. Não precisa... Nem sempre dá para fazer essa segunda volta na sexta corda, tá? E aí o mesmo processo. Que a gente fez lá pelo cavalete. Passou aqui por dentro. Passou por dentro de novo. E aí você está... Esse nó. Que é importante esse nó para que a afinação da corda fique bem firme, tá? Que ela não fique escorregando pelo cravelhame. Segura com a mão direita. Esse nozinho que foi dado, né? Vem assim pela ponta. E eu gosto de usar uma manivela, né? Que eu tenho bastante mobilidade aqui com ela. Essa manivelazinha permite ganhar bastante tempo. Ela encaixa perfeitamente aqui no pegador da cravelha e você vai embora. E tem esse cuidado de deixar a segunda corda o máximo que for possível no meio da peça na qual ela está sendo encaixada. Se tiver bastante, quando estiver mais ou menos firme, aí você encaixa no sulco aqui e continua puxando. Ela está bem colocada, né? Ela acabou vindo um pouquinho mais para o canto. Se a pessoa estiver muito preocupada com isso, você pode ajustar aqui. Mas isso é uma questão de estética menor que não tem tanto problema. Aqui vem a parte que você pode usar o processo de afinação para testar a sua percepção. Então, se a sexta corda toca a nota Mi, o intervalo de quinta para só quando você estiver ouvindo a segunda corda cantar esse intervalo de quinta. E aí você faz os ajustes, né? Claro que essa corda vai ficar ainda muito instável. Por exemplo, a primeira corda que eu acabei de trocar está mais de um semitom mais baixo. Tem um jeito de fazer com que a tensão da corda se dilua com mais rapidez. Eu sugiro fazer isso sempre com um pano bem limpo, tá? Que é o seguinte. Use sempre dois dedos. O polegar para lá e o indicador para cá. E vice-versa, né? Pressione com o polegar para um lado e com o indicador para o outro. Depois você troca. Polegar para um lado e o indicador para o outro. Você usa o polegar da mão. Caminha mais ou menos dois, três centímetros. Polegar pressiona para essa direção e o indicador para essa direção. Troca, polegar, indicador. Pressiona para as direções, então, opostas. Uma, duas, três vezes. Mais cinco centímetros. Repita o processo. E vá fazendo isso com bastante paciência, com muito mais paciência do que eu estou demonstrando, porque a corda não pode ser violentada. Você não pode fazer movimentos muito bruscos com ela. Mas faça isso ao longo da extensão da corda inteira. Vocês vão perceber que isso diminui muito a frouxidão da corda e você ganha pelo menos aí uns dois dias de instabilidade com a corda. Quando ela voltar para a afinação, quando você colocar a corda na afinação desejada, ela vai estar um pouquinho mais estabilizada do que se nós não tivéssemos feito esse processo. Então, algumas dicas aí que podem funcionar para vocês fazerem as trocas de vocês. Essa última dica, de pressionar a corda de um lado para o outro, ela funciona quando você tem uma emergência. Por exemplo, você não teve como trocar a corda. Sei lá, tem que trocar a corda um dia antes. Ou, às vezes, uma corda arrebentou, você tem que colocar essa corda nova junto com um jogo que já está com a afinação estabilizada. E para acelerar o processo de estabilização da corda, você pode fazer esse processo. Uma outra possibilidade também é manter o violão afinado meio tom acima e deixar dormir assim. À noite, antes de você dormir, afina o violão meio tom acima. Fá, si, bemol, mi, bemol, lá, bemol, dó, fá. E deixe ele dormir assim. No outro dia, a corda já vai ter gasto, aquela disponibilidade que a corda tem para se relaxar. Quer dizer, a corda sempre tem essa tendência a voltar para as posições mais graves, quando ela ainda não está estabilizada. Então, para estabilizar as cordas, essas duas dicas são bastante úteis. Tá bem? Espero que possa ter ajudado vocês. Um abraço e confira sempre os nossos vídeos aqui toda terça, quinta e sábado. Eu tenho uma novidade aqui para vocês. Até!